Olha, nessa sexta-feira, dia 27, o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os próximos compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os destaques foram os atacantes Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos no Botafogo. O Igor joga muito, líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Comembol Libertadores. Já as outras novidades foram os laterais Wanderson, ex-Grêmio, e hoje no Mônaco da França, e Abner, ex-atlético paranaense, atualmente defende o Lyon também da França. Nas datas, FIFA de outubro, o Brasil vai enfrentar o Chile em Santiago, fora de casa, e enfrenta o Peru no estádio do Mané Garrincha, lá em Brasília. A primeira partida será no dia 10, às 21 horas, horário de Brasília, enquanto o segundo jogo acontece no dia 15, às 21h45, horário de Brasília também. A seleção Canarinho vem de vitória sobre o Equador e derrotado para o Paraguai em seus últimos compromissos pelas eliminatórias. E as demais convocações, tá aí, Alisson, Bento e Ederson, são os goleiros. Danilo, Wanderson, Abner, já falei, Arana do Atlético Mineiro, Bremer, Gabriel Magalhães, Militão e Marquinhos, são os defensores. Os meias, André do Fluminense, vendido praticamente, né, pro fulgão do futebol inglês. Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetai, Rodrigo do Real Madrid, são os meias e meias atacantes. Os atacantes, Hendrick, Igor Jesus, Martinelli, Luiz Henrique, Rafinha, Savinha e Vinícius Júnior, são as demais convocações. E a gente fica naquela torcida, né, pra que o Brasil tenha de volta logo, quanto antes, o craque Neymar, que tava, mesmo barrigudo e cachaceiro, faz falta. Essa é a grande verdade, o Neymar é craque, é diferenciado.